A Fumar um Cubito Acabaguei em estúdio e fazia tudo de novo Entreguei-me por si Eu só quero estar contigo Esquecer tudo e partir sem rumo O mundo contigo é bonito O amor contigo é profundo Só estou a cantar o recinto E por nós eu faria tudo Dizes que amas, eu não acredito Não entendo o sentido de não estarmos juntos Sentido, és tu quem crias Vê-se mil lucidas Das origem a rimas Pendentes em batidas Noites calmas chegam frias Há LK na via Há LK na via Há LK na via Se mudar é bem melhor já não mudo por ela Já tomei a minha tosse e o que isso reserva Sei que tudo nos transforma nem tudo se conserva Nem tudo o que vai volta em dia já era Fica não faço embora o areva Não sei o que faço agora o poder Se queres fazer a troca pondera O melhor para ti boneca que ninguém te reserva E ninguém te guarda as costas quando estives na merda Porque eu já sonhei subi tanto até bater no fundo E contigo criei uma ligação que nem é má mas é estranha quando penso no futuro Essa alma, essa gana faz-me ficar contente por saber que música é tudo Eu sou tão transparente quando rimo com a minha cruz Eu sou tão transparente quando rimo com a minha cruz Se eu sinto saudade é normal Mas tudo o que eu sinto já de nada vale Eu perco o sentido se pra ti não falo Não falo porque não dás espaço pra tal Que tal eu ser o tal e tal igual Os filmes felizes são um final igual Ou melhor nós juntos uns anos e tal Sem final com putos a brincar no quintal Não te consigo ver porque a neve é de condensa Não toco burro pra te tocar É preciso que eu louqueça É só foco na música e refiro-me a ti nesta letra A minha voz perdura na tua até as horas serem certa Penso no passado pois se ele não ganha asas Pinturas abstratas são as mais bem pagas Mas sonhar sempre foi mais simples Ainda estou à espera que me ligas Onde é que escondeste o amor? Porque não dá pra vê-lo mesmo que alucina Cabeça diz que sem ti estou fixe Mas o coração não resiste Onde é que eu afogo esta dor? Porque não dá pra curar mesmo o que eu insista E mesmo o que eu insista Sei que não percebes, sei que grave na batida Uma batalha travada na vida e tu queres Que eu não falo que antes escreva Só relato a vivência e tu não mereces a minha presença Mas eu entrego-me porque na ausência da música eu berro Porque não tenho crença nessa túnica que vestes